Dou valor a quem eu sou Eu dou valor a quem eu sou Dou valores a quem eu sou É, eu dou valor em quem eu sou Me joguei migrando de cidade Encontrando motivos para sorrir Eu transmutei minha realidade E do passado juro que nem quis me despedir Desconstruí a armadura do ego Equilibrando meu ser Encontrei vários versos Que me diferem desses bicos incrédulos É que esses pássaros nem voam Conforme o dialeto que é real Ver ilusão e vice-versa País inteiro continua a mesma merda Cê não viu? Bem-vindo ao Brasil Onde até a porra do presidente é o imbecil Enquanto esquecem canto cultural Tanta futilidade girando em torno de hit banal Pra ser sincero nem é uma cultura Só querem se divertir ainda Cobram minha postura O mundo preso ao papel Pobre e poder pretende lhe proporcionar Ouro de tolo faz o sistema retroceder Inverno interno inibe a alma de amar Mas se vai passar, se vai voltar não sei Pois no livro sagrado vê as verdades que convêm Porém a cada qual com sua crença Mas por favor não encaixem em mim as suas referências Eu sou tipo bandoleiro, clandestino, mano Tchau, pique rugido de leão Eu sou demais pro seu quintal Eleva o nível da matéria O plano é espiritual Quando eu assisto esse spin-tier que paga de dó que mal Eu sou tipo bandoleiro, clandestino, mano Tchau, pique rugido de leão Eu sou demais pro seu quintal Eleva o nível da matéria O plano é espiritual Foda-se esses spin-tier que paga de dó que mal Eu dou valor em quem eu sou Dou valores a quem sou É, eu dou valor em quem eu sou Eu dou valor em quem eu sou Dou valores a quem sou É, eu dou valor em quem eu sou Tchau, pique rugido de leão